Música Jurisconsulto, historiador, filósofo, literato, político e um ser humano admirável. Essas qualidades são de um cearense que muito orgulha seus conterrâneos, um cearense ilustre. Estamos falando de Clóvis Bevilacqua, o autor do primeiro Código Civil Brasileiro. No programa Perfil de hoje você vai conhecer a história do homem que escreveu as leis que durante muito tempo guiaram a sociedade brasileira. Acompanhe a partir de agora o documentário Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua Estes são alguns artigos do Código Civil Brasileiro de 1916, que vigorou no país de 1917 a 2002. Música Ele foi escrito pelo cearense Clóvis Bevilacqua, homem culto, estudioso de história, filosofia e do direito. Clóvis Bevilacqua escreveu leis que regeram não só a sociedade em que viveu, a dos séculos XIX e o XX, mas também a sociedade do século XXI. Música O que se tem que pensar com relação a Clóvis é a sua dimensão humanista de jurista. Existe uma coisa no direito que é permanente, que é o humanismo, que é a regra do direito convivendo com o homem, com a proteção do homem, com as necessidades do homem. Isso ele vislumbrou na época dele, acho que ele de forma até solitária. Daí ele ser um jurista do futuro. O Código Civil do Clóvis não é um código que defenda as instituições tradicionais que vêm da época colonial. É um código que defende a cidadania. Daí a sua permanência durante um século no Brasil, ele foi adaptado à nova realidade, digamos assim, a partir de 2002, quando o novo código foi editado. Mas o novo código, na sua essência, é Clóvis Bevilacro. Ele continua plenamente presente nas instituições do código, do novo código civil. Eu digo o novo código civil porque ele é assim chamado, porque ele apenas agregou ao direito tradicional, e nesse sentido não foi preciso rejeitar o que o Clóvis escreveu. As novas conquistas da tecnologia, as novas conquistas da civilização, as novas conquistas das relações de mercado, principalmente do mercado internacional. Tudo isso foi trazido para dentro do código civil tradicional. Daí se chama o novo código civil, mas o Clóvis está presente e ele continua permanente. Mas o segredo da sua durabilidade está ligado ao fato dele ter defendido permanentemente o humanismo no campo do direito e de ter visto o conteúdo material das leis e da organização do mundo do direito. Apesar de ter sido finalizado em 1900, o projeto do Código Civil ainda foi discutido por parlamentares durante 16 anos. Só então foi sancionado em 1º de janeiro de 1917 pelo presidente Wenceslau Braz. Depois de aprovado, o código proposto por Clóvis Bivilacqua foi reconhecido como um dos melhores do mundo. Um trabalho meticuloso que espelhou a competência e a cultura do jurista. Agora imaginemos um jovem jurista, cearense, professor em Recife, relativamente desconhecido para o resto do Brasil, passa a ser o codificador. O Clóvis elabora um código numa recém-república. Como ele leva 16 anos de tramitação, o cenário político brasileiro mudou muito e muito rapidamente. Então alguns institutos precisaram, após a promulgação, em seguida serem reformulados. Mas o que mais conta em tudo isso é a maturidade intelectual e pessoal de Clóvis Bivilacqua. Clóvis Bivilacqua nasceu em Viçosa do Ceará, em 4 de outubro de 1859. Filho de Martiniana Maria de Jesus e do político e padre José Bivilacqua. Uma relação que apesar de provocar maledicências entre os moradores da cidade, não era algo incomum para a época. Do pai, o padre José, Clóvis recebeu os primeiros ensinamentos, noções de alemão e de latim, antes mesmo de completar 10 anos. O padre José Bivilacqua, pai de Clóvis, possuía vasta cultura, conhecimentos. Dominava plenamente o latim, o grego, a língua portuguesa e literatura. Esses ensinamentos ele repassou para os filhos. E daí o gosto de Clóvis pela literatura, pelas línguas. Porque Clóvis, além de conhecer profundamente o latim, o grego, também aprendeu e dominava perfeitamente o alemão, o italiano e o espanhol. O menino Clóvis Bivilacqua viveu numa época na Vila Viçosa Real Bucólica. Um clima ameno, muito verdejante, árvores frutíferas próximas de sua casa, que ficava no centro da vila, próximo da igreja matriz, de onde surgiu o aldeamento da região. Dizem que Clóvis Bivilacqua costumava ir para essas aulas vestido com chambre, que era tipo um pijama da época, um camisolão até os pés. E que de vez em quando, dos seus colegas, tiravam chacota com Clóvis, dizendo, olha aí o filho do padre. E isso deixava o Clóvis envergonhado. Talvez daí surgia um pouco da sua timidez, ele ser reservado do convívio social, mas nada que o prejudicasse na sua genialidade, no seu intelecto, na sua forma de ser. Em 1869, aos 10 anos de idade, vai para Sobral continuar seus estudos e, aos 12 anos, vem para Fortaleza. Matricula-se no Ateneu Cearense e, dois anos depois, no Liceu do Ceará. Clóvis, na realidade, iniciou como um grande crítico de literatura. publicava quase que semanalmente nos jornais da época, tanto os jornais internos no Liceu do Ceará, como nos jornais que circulavam na cidade, sempre fazendo resenhas literárias. E, naquela época, ele já se destaca, ele já se projeta como um jovem talento de grande escrita e de grande simplicidade, porque todas as vezes que ele era enaltecido, ele era elogiado, ele dizia que estava fazendo aquilo por carinho, por amor, por gostar da arte, por gostar da literatura. É tanto que ele só vem se encantar com o direito bem depois. Ele se encanta mesmo no início, é com filosofia, com história, com literatura. E ele marca a nossa capital do Ceará por um bom tempo, porque muitos alunos da época do Liceu ficam no seu entorno, nessa agitação, nessa ebulição da literatura no estado do Ceará. Aos 17 anos, Clóvis Bevilacqua vai para o Rio de Janeiro estudar no tradicional Mosteiro de São Bento. Nessa época, junto com Paula Ney e Silva Jardim, lança seu primeiro jornal, o Labarum Literário. Depois disso, nunca mais parou de escrever para jornais e periódicos da época. Em 1878, Clóvis Bevilacqua começa seus estudos na Faculdade de Direito do Recife. Nos primeiros anos do curso, seus interesses estavam voltados para a política e para a crítica literária, temas preferidos de suas publicações em jornais e revistas da época. Nos últimos anos da faculdade, Clóvis Bevilacqua muda o foco dos seus estudos. Para ele, tinha chegado a hora de aprofundar os seus conhecimentos jurídicos e filosóficos. Recém-formado, lança seu livro A Filosofia Positiva no Brasil. Nesse tempo, por incrível que pareça, Clóvis ainda não era um apaixonado pelo direito. Em uma das muitas cartas escritas para sua futura esposa Amélia, ele dizia não gostar do curso. Para o mundo jurídico, eu penso que a grande surpresa das cartas do Clóvis foi quando ele disse que não gostava de direito. Tem uma carta que ele narra mais ou menos o seguinte, embora o meu pouco apego aos livros de direito, digo mal, embora o meu nenhum gosto e a minha absoluta inaplicação em relação ao estudo das matérias, que em poucos dias a faculdade me conferirá um diploma de habilitação, embora isso, digo, estimei consideravelmente a reabertura das aulas. Isso porque a faculdade de Recife estava de greve nessa época. Se continuasse fechada a academia, eu só poderia receber o meu ambicionado, e ele grifa o ambicionado, título de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, exclama, em março do ano vindouro, o que de maneira alguma me conviria. Essa carta é datada de 25 de julho de 1882. Eu penso que o Clóvis Bevilacqua aqui, como muitos outros juristas, não pensava no que ocorreria na sua vida, não pensava no homem extraordinário que ele se tornaria para o direito. Mas ele dizer que não gostava de direito, para nós que estudamos Clóvis Bevilacqua, que somos acostumados a pensá-lo com o livro embaixo do braço, é quase inacreditável. Se acredita porque a letra é dele, a assinatura é dele. Antes da sua formatura em direito, na época influenciado por Tobias Barreto e Silvio Romero, Clóvis Bevilacqua passa a fazer parte da Escola do Recife, um grupo filosófico que representou importante renovação de ideias no país. Clóvis Bevilacqua chega na Escola do Recife exatamente nesse momento de ebulição de novas ideias, nesse momento de consolidação de uma escola que vem a se projetar nacionalmente chamada Escola do Recife. Então ele participa de todo esse movimento de efervescência da filosofia, da sociologia, propagada por Tobias Barreto, que tem também outro grande disseminador, um pouco contemporâneo de Clóvis, mas um pouco antes, que é Silvio Romero. E com Silvio Romero ele trava uma grande amizade. Então ele passa o seu curso de direito, todo ele voltado. Aí ele já se afasta um pouco da literatura, que foi o período dele como estudante secundarista, vamos assim dizer, e depois ele se encontra realmente com a filosofia e com a sociologia. E aí ele se embriaga desse pensamento, ele se embriaga de Tobias Barreto, ele se embriaga dos autores alemães, Ehring e Savigny, ele se embriaga de Augusto Conte, de Emile Letré, Stuart Mill, e com isso ele vai desenvolvendo sua capacidade intelectual e de estudo de uma maneira marcante na Escola do Recife. Já formado, candidata-se ao cargo de promotor público em Aquirais, mas tem seu pedido negado pelo presidente da província, Domingos Antônio Raiol. Clóvis Bevilacqua, então, decide ir para o Maranhão, onde consegue o que desejava, ser nomeado promotor público do município de Alcântara por seu futuro sogro. E foi lá, em São Luís, que ele se casou com Amélia Carolina, em 1883. O casal se conheceu por causa da amizade de João Alfredo, irmão de Amélia, com Clóvis Bevilacqua. João Alfredo e Clóvis eram colegas de faculdade no Recife. Clóvis era muito apaixonado por sua esposa Amélia, e entre eles havia admiração e cumplicidade. Ela o chamava de mestre e ele apoiava os projetos dela. Nas cartas escritas por Clóvis para Amélia, a intimidade desse sentimento que estava acima de tudo e a revelação de um homem sensível e amoroso. Quisera que minhas palavras tivessem a doçura de um favo de mel, as minhas carícias amacieis do arminho e o ardor da brasa, para que bem pudessem traduzir-te a imensidade deste amor que te consagro. Feliz serei se acreditares que na verdade deixo escrito e que sempre, viva ou morta, me possuirás a alma de tal forma que eu jamais saberei se no mundo há mulher. A vida dele gravitou desde quando ele conheceu Amélia e se rendeu completamente ao encanto da beleza da Amélia, fundamentalmente da alma da Amélia, digamos assim. Mas o que ele diz na carta também da dimensão feminina dela, da dimensão transcendente, do ser extraordinário que ele, como um gênio, viu de plano na primeira vez na mulher que ele tanto desejou e com quem viveu uma vida ardente do ponto de vista da sensualidade. Isso transparece muito nas cartas dele para Amélia. Esse é um ponto grande, esse homem que teve essa capacidade de amar, de não ter medo de se expor, numa época em que os homens praticamente escondiam as mulheres que tinham, porque a vida pública era feita de homens e não de mulheres. E ele teve essa coragem decisiva, marcante, de assumir publicamente a mulher e de não ter medo de se proclamar um amante da mulher com quem ele era casado. O auge da paixão do Clóvis pela Amélia também se configura no desenhista. O Clóvis fazendo desenhos para Amélia, um pássaro numa árvore com a perfeição, se eu não me engano, se eu não me engano, isso é um galho de goiabeira, e você vê a perfeição disso, a característica própria e a assinatura dele. Isso é no dia do aniversário dela, ele presenteia a Amélia com um desenho próprio. E tem várias cartas ilustradas, tem pelo menos três ilustrações, uma de um caju que nós usamos na folha de guarda desse livro, a flor, isso é desenho do Clóvis. É uma característica do jurista que nós não conhecemos. Clóvis e Amélia tiveram quatro filhas, Floriza, Tóris, Veleda e Vitória. Nas recordações da caçula Vitória, as lembranças de um pai afetuoso, sereno e completamente dedicado à família. Eu lembro que ele era muito bom, muito calmo, ele nunca brigava com a gente, ele gostava de dar aulas a gente, a mim e a minha irmã, mas eu e a Veleda, tinha umas festas no domingo, vinha muita gente aí, tocava música, um tocava piano, outro tocava violão, mas eu e a minha irmã não participávamos, eu e a Veleda não participávamos, porque elas eram mais novas. eram crianças, aos sábados ele levava ao cinema. Depois a gente ia jantar no restaurante Brahma. E às vezes, às quinta-feiras, a gente ia, lanchava na Colombo. Aqui em casa vinha muita gente, curava papai, para pedir parecer, uns não podiam pagar, mas fazia de graça. O papai tratava minha mãe como uma rainha, fazia todas as vontades dela e também as nossas.